Muito bem internautas do pburgente.com.br Estamos aqui no gabinete do prefeito que vai falar sobre o ticket de alimentação que foi entregue hoje para os funcionários públicos de Pimenta Bento. Prefeito, qual a importância desse benefício para os servidores públicos municipais e o que representa essa injeção, a injeção desse recurso no comércio de Pimenta Bento? Para o servidor é que ele vai ter um poder de compra maior. Ele tinha R$ 63,00 que era o ticket que ele recebia no contra-cheque. Hoje ele vai ter R$ 150,00 para comprar a sua mercadoria no comércio local. E para o comércio local é em torno de R$ 90 mil a mais que vai virar durante o mês no nosso município. Eu queria que o senhor destacasse, prefeito, quem foi importante para que esse processo desse certo e culminasse aí nesse benefício aos servidores? Olha, começamos a negociação com o sindicato, servidores também que participaram e acreditaram nesse projeto, a Câmara de Vereadores que foi parceira aprovando esse projeto e até melhorando ele e todos os secretários municipais e os servidores da prefeitura que trabalharam e hoje conseguimos realizar isso. O senhor esteve aí esse mês de janeiro realizando alguns exames, viajando um pouquinho, mas agora, hoje, dia 1º de fevereiro de 2010, já pronto aí para encarar o ano todo pela frente. É, eu estou aqui desde o dia 3 de janeiro, graças a Deus, foi feito meus exames, tudo bem, né? Estou aí só... O Lasterol é um pouquinho alto, mas já estamos tomando as providências e nós estamos prontos aí para enfrentar mais um ano de batalha aí. Se Deus quiser, terminar meu mandato com chave de ouro e ficar na história do momento. Muito obrigado, então. E eu sou o Arnaldo Martins com imagens de Rafael Adelnegre para o pbeurgente.com.br. De olho na informação para você. Obrigado. 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 Obrigado.